E aí, eu sou o Marcelo Barbucci e hoje eu vou te mostrar como é que você consegue fazer um vídeo em slow motion, suave, com qualquer câmera. Quer saber como? Segura aí! Se você é novo aqui e esse assunto te interessou, já se inscreve no canal e clica no alerta para descobrir que a fotografia e o vídeo podem ser mais simples do que você imagina, mas vamos lá! Para aqueles que já assistiram os meus vídeos, onde eu coloco clipes curtos no final, já perceberam que eu gosto muito de câmera lenta. Para mim, o uso da câmera lenta dá um realce na cena, dá uma dramaticidade que faz o espectador prestar mais atenção. Logicamente, se não for algo exagerado. Você fazendo no tempo certo, além de prender a atenção, você dá aquele gostinho de quero mais para quem está assistindo. E para falar sobre câmera lenta, o famoso slow motion, a gente tem que falar sobre quadros por segundo. Quanto mais alta a taxa de quadros por segundo, mais suave e mais impactante vai ficar o seu slow motion. Como assim? Quanto mais alto for o número de quadros capturados por segundo, melhor vai ser uma slow motion? Isso é confuso. Se a gente for para a teoria do slow motion, a coisa vai parecer meio confusa, mas no fundo é simples. Deixa eu te explicar. Quando você faz um vídeo, a câmera captura quadros individuais, que quando colocados numa sequência, criam um movimento. Então, quando você faz um filme com 24 quadros por segundo, ou na linguagem universal, 24 frames por segundo, o que a grande maioria faz, cineastas, vloggers, esse vídeo que você está assistindo, você na verdade está usando a taxa mais próxima do movimento natural. E quando a gente fala de altas taxas de velocidade de frames por segundo, a gente está falando de 60, 120 frames por segundo. Quando você grava o seu vídeo em 24 frames por segundo e transforma depois ele em um slow motion, câmera lenta, na verdade o que acontece é que o seu software esticou o seu vídeo para que ele coubesse num tempo mais longo, ou seja, ele na verdade aumentou o intervalo de um frame para o outro. E essa ação acaba criando aqueles degraus que a gente vê naqueles filmes mais antigos. E isso acontece porque ele repete um frame exatamente igual ao frame anterior, pois ele tem menos frames por segundo para serem trabalhados, ou seja, ele tem menos informação. Já quando você grava em 60 ou 120 frames por segundo, você tem maior número de informações por segundo, ou seja, quando você transforma o seu vídeo em um slow motion ou câmera lenta, você vai ter uma transição mais suave. Agora você deve estar perguntando, por que você disse que poderia fazer um slow motion suave com qualquer câmera, se a minha câmera só grava até 30 quadros por segundo? E é aqui que eu mostro a mágica. O Adobe Premiere criou uma ferramenta alguns anos atrás com o nome de Optical Flow. Na verdade o que ela faz é simplesmente criar um frame entre o frame anterior e o frame posterior. Esse novo frame é uma junção de imagens dos frames que já existiam. Dessa forma ele faz uma ponte entre um frame e outro suavizando o movimento. Deixa eu te mostrar na prática. Essa cena aqui é um arquivo comum que eu gravei com 30 frames por segundo, eu vou agora aumentar o tempo dela deixando com apenas 50% da velocidade, ou seja, mais lento. Dá uma olhada como é que ela ficou agora. Parece que ela dá uns pulinhos, né? Deixa eu te mostrar quadro a quadro que você vai entender melhor. Dá uma olhada aqui, a imagem não muda quando andamos quadro a quadro, isso é porque ela não tem informação suficiente para preencher os espaços e acaba repetindo os frames. Agora eu vou pegar a mesma imagem e aplicar o Optical Flow. E aqui está, um slow motion mais suave. Vamos dar uma olhada aqui nele, no quadro a quadro. Olha só, ele na verdade adicionou novos frames dando mais movimento à cena. E foi isso que suavizou o slow motion. O Optical Flow não é uma ferramenta perfeita. Às vezes ela acaba criando alguns objetos estranhos na hora que ela faz a fusão entre um frame e outro, mas ela vem evoluindo bastante. Agora, depois que eu te apresentei o Optical Flow, você vai poder criar os seus slow motions de uma forma mais suave, mesmo tendo uma câmera que só grava 24 frames por segundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, curte, compartilha e deixe seu comentário me dizendo como é que você está gravando os seus slow motions. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Deixa eu ver se você está gravando o vídeo. Deixa eu ver se você está gravando o vídeo. E aí E aí E aí